Ah, velho, não, não acredito. Ah, tio o que? Não, mano, não acredito. Não, 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 não. Não, mano, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos conhecer o meu, vamos embora pra partida. É isso aí então, Cleveland, cidade, Ohio, Estados Unidos. Jogo contra o Cleveland Cavaliers, Kai Irving, J.R. Smith, Salomon Hill, Kevin Love, Marcin Gortat. Cara, sinceramente, eu não faço ideia como que esse time do Cleveland conseguiu chegar na final com o Salomon Hill e Marcin Gortat no time titular, cara, sério. Não sei como isso aconteceu, cara. Bola vai subir e vamos pra mais um jogo. Vamos lá. Vamos, Wiggins, Wiggins, segura. Isso, garoto, Stucky. Trabalha essa bola, Stucky. Devolve aqui, devolve, devolve, devolve. Isso, Stucky. Isso, Stucky. Vamos passar bem a bola, Stucky, cara. Que bola que ele conseguiu arrumar. Que bola. Luka, 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 Luka. Não, cheguei. Seu aro, vambora, 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 atalto. Rapidinho, Stucky, 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 Stucky. Com Wiggins, 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 Wiggins. O Andrew Wiggins, aleupi com ele. Andrew Wiggins, o põe no VIP da final. Foi lá no alto e pegou. Tá calmo, os trabalhos já foram iniciados. Aonde? Pega uns calma, ontem que vem. Isso, garoto. Isso, garoto. Pra três! Um. Vou, 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 vou. Não, 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 solta, sai, 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 sai. Um beijinho. Fui pra cima do Kai Irving. Defesa, defesa. Olha o Kevin Love. Kevin Love. Fade away, caiu no fade away. Vem aqui comigo, vem, Wiggins. Wiggins. Não, Wiggins, tá forçando. Tá forçante, menino Wiggins. Vou pegar. Peguei. Bloqueado. First team, now defense. First team, now defense. Vai aparecer aqui pra mim, vem? Isso, 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 isso. Baixa na massa. Vai, Towns. Towns, vamos em cidades. Ah, não, não acredito. Really, nigga? Ah, mano, não acredito. Olha essa bola que eu... Ai, velho, sério, não dá. 2K. Eu vim. Peguei. Não, não, não. Segura ele, segura ele. Corre lá, corre lá, corre em vez de mim. Ah, não, estou aqui. Fica nele, estou aqui. Estou aqui. Ai, a defesa tava boa, velho. Até era a bola, vamos ali. Calma, vou dar a volta, hein. Vou chegar, vamos ali. Segura, segura, segura. Cheguei, cheguei aqui. Vem, 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 vem. Downs, não, tá... Isso, vôlei. Vamos, vôlei. Ah, não, 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 não. Ah, velho, não. Não acredito. Ah, 2K, não, mano. Não acredito. Não. 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 Não, não, não. Um jogador profissional nunca erraria essa bandeja, 2K. Não, não, não. 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 Não, não. 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 Calma. Protege, protege. Pula nele, pula nele. Ih, pirulitou. Pirulitou. Ah, pedindo cross. Vamos, cross. Isso, garoto. Vamos pra 3. Pra 3. Que bola, hein. Corre, corre, corre. Não, vou pegar. Deixa ele comigo. Sai, sai, sai. Deixa ele comigo, cross. Cross, sai, cross. Isso. Pirulito roubado da criança. Uuuuh. 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 A parede, a parede aqui, a parede vir, ó. Bate na massa de ali, Smith. Vem comigo aqui, cross. E isso, vamos pra 3. Pra 3. E aí? E aí? E aí? Canine. Canine, estou aqui. Calma, calma. Vou roubar essa bola. Ó, 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 ó. Lockdown defense. Sai, 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 sai. Não, não, não. Não dobra, não. Não dobra, não. Ai, não dobra, não. Mano, eu ouvi essa jogada. Seguro. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Porra Calma, vou passar aqui, outro lado Uh, já fui Uh, meu Deus, quem é o mais Dibrador? Quem é o mais Dibrador? Estanquei, pode vir comigo Vem comigo aqui, estanquei Já parei, já parei, bate na massa, bate na massa Bate na massa Uh, bela jogada Estanquei, bela proteção Vou roubar essa bola, sim, negão Caiu, vou roubar Opa, pirulito roubado Da mão da criança, no gi Uh, pra onde vai Pra onde vai Caiu, vim Se liga, ó, fake Pra onde vai você Caiu, vim Já vai Olha essa, olha, meu Deus do céu Segura, segura Isso daqui pra mim Calma, já fui, ó Calma, não, 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 tá marcando, tá marcando, ó Uh, já fui Uh, está back Não, 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 não Pega ele, pega ele, gente Ah, Pedro, não Vai ser aqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo Comem, calma, calma A parede vai vir, segura A parede bate na massa Bate na massa ! Calma Não dá, ai, forçou, Vonley Wiggins, Vicky Isso, calma Trabalha, Vonley, vai, vai, Vonley Vonley, Noah, Vonley Que homem Look down defense Look down defense Look down defense, não, 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 vou pegar, vou pegar, vou pegar Peguei First team, now defense First team, first team, all defense Todo mundo em um, todo mundo em boa, Wiggins Boa, Wiggins, rebote é meu, vambora, vambora, vambora Wiggins, vai Andrew Wiggins, Andrew Wiggins, Andrew Wiggins Meu Deus Como tá jogando esse garoto Irving, Irving Proteção, proteção Não, tá, Vonley Vonley, não acredito Olha aqui, aqui, Taos Bate na massa Bate na massa Vamos, garoto Vamos, ai, tá em cima da linha Animal A bola caiu Bola caiu Não tem muito o que reclamar Bela bola Proteção, proteção Pérez, Pérez Fica nele, Pérez Homem, homem Pérez, Pérez Pérez Tá bom, vambora Vambora, gober, gober Isso, garoto Vamos cross Vamos cross Vai Vai cross Oh Belo contra-ataque, garoto Look down defense Look down defense Irving, vou roubar Não, não, não Ai, não, 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 não Fica nele, gente Isso, isso, isso Marcação tá boa Marcação tá boa Girou Fica nele Não, não, não Peguei Ai, não Isso, eles adiantaram a marcação Ai, não, não, não Sai, sai, sai Vai Estaquei 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 Calma, estaquei Calma, estaquei Isso, estaquei Bora, Wiggins 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 Errada, reversa Tá faltando ela Aí, hoje Deixa ele vir aqui Vou pegar aqui Fica nele, estaquei Cola nele, estaquei Aro Ah, não, Kevin Love Ah, não, Kevin Love Vem, velho Lockdown Por 10, hein Lockdown Kevin Love Kevin Love Bloqueado Vem, vem, vem Isso, Wiggins 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 Boa Alelupe Andreu Wiggins Olha esse contra-ataque O bloco do vôlei E a Alelupe, cara Que time Que momento Lockdown defense Vamos roubar Vamos roubar Ó, ó Espera ele ficar Espera Espera que eu vou dar o bate Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ai, meu Deus, cara Isso, garoto Não, não, não Não deu certo Não deu certo Volta, volta Volta Protege, protege Que eu vou dentro Protege que eu vou dentro Protege que eu vou dentro 110 a 100 Eles deram uma percada Nesse finalzinho aqui Pedido de tempo do coach Olha o vôlei Olha o vôlei Deixe ele vir J.R. Smith Deixe ele vir Isolation? Quer isolation? Tenho certeza? Vou pegar Peguei Bloqueado First team Now defense First team All defense First team First team All defense Olha, olha isso Olha o J.R. Smith Tentou escapar do drible Bloqueado Rejeitado J.R. Smith Se liga Lá no alto Bloque Acabar Faltando um minuto Faltando um minuto Está por 10 Vamos chamar aqui A pique 23 Aquela jogadinha Vai Wiggins 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 Andrell Wiggins Calma, calma, calma Dou botinha aqui, gente Wiggins Towns, Towns Towns Ai, não Ai, não acredito Volta, volta 20 segundos Proteção, proteção Irving Irving 2x0 na série 2x0 na série Com a vitória em Ohio 2x1 na série 114x104 No Game 3 Da final da NBA Olha esse telão, velho Esse telão de foda Olha isso, velho 39 pontos 3 rebotes 20 assistências 9 9 pirulitos roubados 9 bolas roubadas 4 bloques 16 D28 Filho de gol Nada mal Nada mal Filho de gol O time, cara É aquilo O time jogou bem Quando o time joga assim Eu não sei como o Cleveland Chegou na final Sinceramente Dando uma olhada aqui na box Kai Irving com 28 pontos Kevin Love com 24 Eu acho que o Cleveland Conseguiu chegar na final Muito mais por causa Desses dois Os caras com média De 25 pontos Mais de 25 pontos É meio caminho andado Pro time vencer E aí ter bons jogadores Ali de elenco Ajuda, né Mas, cara Sinceramente Eu não sei como Que esse time do Cleveland Chegou na final Da NBA Com Salomon Hill Diário Smith O time titular Marcinho Gortá Enfim, cara O Williams terminou Com 25 pontos Muito bom Clos com 14 O Vôlei com 12 Galera, eu vou ficando por aqui Não esqueça então De fazer aquela avaliação De sempre Com o seu like E o seu comentário Participe E nos vemos No próximo vídeo Valeu Fui